Eu acho que você podia ter me procurado direto, né? Eu perguntando de você? Não, você chegou lá, pediu informações. Eu acho que se você queria saber de alguma coisa, você podia ter me procurado direto. Não precisava ficar sondando, pesquisando, fazendo perguntas. Podia jogar aberto. Dani, qual é a tua? Vindo de uma família de artistas, ator que estreou na televisão ainda jovem, abandonou o veículo há alguns anos e não quer mais saber de atuar. Estamos falando de Paulo Guarnieri, que pôde ser visto recentemente na reprise de Pão Pão Beijo Beijo no Canal Viva. Desde que assumiu para si mesmo que não tinha um dom para seguir na profissão de ator, a vida de Paulo Guarnieri mudou totalmente. No vídeo de hoje, nós vamos relembrar um pouco da sua história e saber por onde anda e o que está fazendo o ator Paulo Guarnieri hoje em dia. Assista até o final porque o vídeo tá muito legal. É galera, nós temos agora esse botãozinho em formato de coração aí embaixo, que é o Valeu Demais. Mais uma forma de vocês ajudarem o nosso trabalho. Pode ser com qualquer valor que vocês quiserem. E o seu comentário ainda fica destacado nesse vídeo. Vai ajudar demais a sua contribuição. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então galera, eu sou o Diogo. E em nosso canal você vai encontrar várias curiosidades do mundo dos famosos, notícias, casos criminais, entre outras coisas. Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E quem comentar essa palavrinha mágica aqui, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez eu comentarem. Então é isso, bora lá. Carreira Ele nasceu em São Paulo em 4 de março de 1961, sendo o filho do grande ator Gianfrancisco Guarnieri e do irmão Flávio Guarnieri. Assim como o pai e o irmão, Paulo também seguiu a carreira artística, atuando na televisão, teatro e cinema. Ele estreou nas telinhas, aos 12 anos, na primeira versão da novela Mulheres de Areia na Rede Tupi, em 1973, vivendo Tonho da Lua quando criança. O papel do personagem adulto foi posteriormente interpretado por seu pai. Em seguida esteve em Como Salvar Meu Casamento, em 79. Ele se transferiu para a Globo na década de 80, atuando em diversas novelas da casa. Em Plumas e Paitês viveu o Playboy Jorge Luiz, E logo despontou como um dos novos galãs da década. Em seguida deu ouvido a outro do Playboy, Tony Rivoredo, de Sétimo Sentido, em 82. E também Daniel, de Pão Pão Beijo Beijo, de 83. Gosto muito de você, sabia? E por um instantinho achei que eu ia te perder, que estava tudo acabado. Até quer dizer que por quê? Qualquer fofoqueira vem de... Você quer saber de uma coisa, seu Dani? Você fala para essa garota, procurar a turma dela, tá legal? E se você ficar ouvindo papo todo mundo, você está perdido. Tá certo, você tem toda a razão. Eu vou dar uma meia trava nessa fofoqueira, tá legal? Até hoje, o seu papel em Pão Pão Beijo Beijo é o mais famoso da sua carreira. Na trama, Paulo Guarnieri vivia Daniel, filho do zelador do condomínio onde morava. E apaixonado por carros de corrida e kart. Quando conhece Nina, vivida por Tássia Camargo. Ele esconde a sua origem social com medo de perdê-la, já que acredita que ela seja uma moça rica. Com o Franco ali, ela logo ia ficar sabendo que sou filho de zelador. Epa, eu sou zelador e gosto do que eu faço. Não vejo nenhuma desonra disso, não. Ô, paisão, também não é isso, não. Pera aí, qual é? O problema é o seguinte, que eu cheguei para ela, falei que era milionário, estava cheio da nota, e ela agora está achando isso. Você falou isso, cara, me deu... Com 21 anos na época que a novela foi exibida, Paulo lembra com carinho o trabalho, abre aspas. A novela representou muito pelo fato de ser do Walter Negrão, um cara que eu sempre gostei muito. Foi uma delícia fazer a novela. Eu gostava muito de contracenar com a Tássia Camargo, a Hélida Lastorina, atuar com a Lélia Abramo foi um presente. Que atriz maravilhosa que ela era. Fora que eu adorava andar de kart. Eu adoro carros e fazia um corredor de kart. Foi uma novela muito gostosa. Isso foi o que ele contou. Nos anos seguintes, atuou em Vireira Tropical em 84, Bebê a Bordo em 88, Rainha da Sucata em 90, 4x4 em 94 e Perdidos de Amor em 96 na Bandeirantes. Além de participações nas minisséries O Primo Basílio em 88 e alguns episódios do Teletema em 86 e Você Decide. Tristeza e Desânimo para Atuar Aos poucos, Paulo Guarnieri foi desanimando da vida de ator. Ele começou a se sentir triste por ter que sair de casa para gravar um capítulo de novela e foi aí que ele começou a cogitar largar a profissão. Conversando com a sua esposa, decidiu que mudaria de vida. Em entrevista em 2018, ele disse, abre aspas, A minha mulher dizia, você está meio triste. E eu respondia, ah meu Deus, amanhã tem gravação. Ela mesma começou a falar, Paulo, se você não está feliz, saia, não faça. Ela tinha razão. Paulo não pensa mais em trabalhar na televisão, apesar de ter recebido convites de emissoras como SBT e Record. Ele abriu apenas uma pequena exceção em 2015, ele fez uma rápida aparição na série Quero ter um milhão de amigos ao lado do filho, Francisco Guarnieri, para o canal de assinatura Warner. Infelizmente, o seu irmão Flávio Guarnieri faleceu em 2016, vítima de leucemia, diagnosticada apenas um mês antes da sua morte. Mas afinal, por onde anda Paulo Guarnieri? Desde que abandonou a atuação, Paulo resolveu investir na construção de uma pousada em Paraty, no Rio de Janeiro, onde vive a família da sua esposa, a artista plástica Érica Assis Ribeiro. Segundo ele, foi a sua sogra quem sugeriu que ele abrisse o negócio o chalé recanto da praia. Abre aspas. Compramos terrenos para fazer uma casa, mas a minha sogra sugeriu que eu fizesse uma pousada para ganhar dinheiro com isso. Nós adoramos a ideia e começamos devagarinho. Quando inauguramos em novembro de 2001, eu tomei um susto ao ver tudo aquilo lotado, e até hoje só cresceu. Antes disso, Paulo foi casado com a psicóloga Ana Cristina Costa Lima, com quem teve o filho, Francisco Guarnieri, que é ator e diretor. Depois, ele se relacionou com Carmen Lúcia Ramos Guimarães, com quem teve uma filha, Carolina Guarnieri, que integrou o programa Sem Destino do Multishow. Casado com Érica Assis, desde 92, teve mais dois filhos, Lucas e Camila. Desde 2021, eles residem em Portugal, e o principal motivo para essa mudança foi a situação política vivida em nosso país. Abre aspas. Quando eu chego aqui em Portugal, e não tenho o que conviver com essa miséria de como vive no Brasil, porque a diferença social lá é muito grande, a gente tem que conviver e achar normal, senão você pira. Então você vê alguém detrado no meio da rua, em petição de miséria, e acha normal. Aquilo estava me machucando muito, essas diferenças todas. E entramos no segmento de governo, que de uns dois anos para cá, acabou de vez comigo. Vamos ver se agora a gente conserta isso, né? O que será que ele quis dizer, hein? Hoje, Paulo tem 61 anos, e vive muito bem junto com a sua família em Portugal. Nós desejamos todo o sucesso do mundo para ele, e que tenha muita saúde para viver bem, por muitos e muitos anos. Então é isso, pessoal. Gostaram de lembrar desse ator, que fez bastante sucesso lá atrás? Qual o personagem dele que você mais gostava? E quem que você gostaria que eu fizesse um vídeo mostrando por onde anda? Diz aí nos comentários, porque nós aqui do canal lemos todos os comentários, hein? Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal, interessante e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! Fui!